Cheesecake e Prestígio Para a base Meia xícara de amêndoas Meia xícara de coco ralado Seis tâmaras Bata todos os ingredientes no processador e coloque em uma forma de silicone Leve à geladeira Para o recheio Uma xícara de castanha de caju deixada de molho Uma xícara de coco seco Meia xícara de açúcar demeral Bata todos os ingredientes no processador ou liquidificador até ficar bem cremoso Para a cobertura de chocolate Uma xícara de castanha de caju deixada de molho 150 gramas de chocolate sem leite derretido 1 terço de xícara de melado de cano Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador e coloque por cima do recheio e leve para o freezer por mais alguns minutos Coco e chocolate é uma combinação perfeita e essa torta crua prestígio ficou boa demais vale a pena experimentar espero que gostem fiquem com Deus seja uma mudança e até a próxima beijos Música 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 Música